Olá amigos do YouTube, eu vou lembrar vocês mais uma vitória no Fortnite, mais uma vez aqui em Esquadrão e a galera tá toda viva aqui e vamos até o final então aí pra ganhar esta parada aqui meus amigos e já lembrando aqui de começo que eu tô trazendo mais vídeos de Fortnite pra vocês porque eu tô jogando demais o game, ele é super divertido, é um dos jogos que eu mais tenho jogado no Xbox One e também graças ao apoio de vocês, então já bora deixar o seu like aí e compartilhar o vídeo hein deixa aquele joinha maroto, não esquece que é super importante ah, lembrando também de começo, se você ainda não tem aqui eu adicionado no Xbox Live me manda uma mensagem lá pro gamertag Marcelo Souza F2 e claro, já me adiciona como amigo, que se você tiver headset a gente pode estar jogando juntos e vamos lá, bora aí pra treta né, como vocês podem ver tem 24 players vivos e como estamos ainda em 4 vivos do Esquadrão, ou seja, temos 20 inimigos pela frente e o círculo ainda tá razoavelmente grande né galera, então a galera já se matou lá quando o círculo tava grandão pra caramba, então aqui já tá só a nata dos jogadores dessa partida né bom, e também tem sempre a galerinha que tá se escondendo, tipo eu quando jogo solo principalmente eu fico escondidinho a partida inteira, vocês tem que ver um dia eu jogando solo vocês vão ver só que incrível que é a camperagem do Marcelo e olha só, já vim de novo lá, então como a gente tá o Esquadrão inteiro aí vivo a gente pensou, vamos ruxar né, e eu tô aqui com o Japa no time e o Japa ele é simplesmente um cara viciado em Fortnite ele joga muito bem e quando a gente tem ele no time cara, você pode ruxar que é vitória viu ele manja muito mesmo de Fortnite, um dos caras aí que eu já joguei na live até o momento que joga melhor, ele é muito fera mesmo e a gente já eliminou ali, na verdade eles né, eliminaram o time inimigo e já conseguimos um belo loot aqui né, um belo loot aqui pelo chão bastante diversidade de armas, várias roxinhas aqui pra gente tá escolhendo e já peguei minha Scar né, pra ficar daquele jeito já e a save tá meio longe, então a gente não pode demorar muito pra ir para lá afinal, se a gente demorar demais, a galera já vai se estabelecer com base e tal lá principalmente porque o círculo já vai ser pequeno agora o próximo círculo já é bem menorzinho, então já dá pra galera estar estabelecendo base então se você chegar atrasado lá, você tem uma bela desvantagem eu acho bem interessante você chegar o quanto antes, principalmente nesses círculos menores e agora lá vai o time inteiro e começou a vir pipoco aí já deu pra ver que era da esquerda né, porque eu tomo um pipoquinho da esquerda aí a galera já pega e fica naquela adrenalina né, bora pegar eles lá olha só, já tão subindo com tudo lá, fazendo escadão eu tenho medo de fazer essas construções tão altas de madeira porque de maneira dá pra quebrar muito fácil né, se os caras deram uns pipoco lá na base já derruba a gente lá de cima, é complicado, mas eu pensei o seguinte eu vou dar a volta nesses caras, foi o meu pensamento neste momento pensei, tá todo mundo atacando ali pela esquerda né então vou lá pela direita, tá todo mundo ali focado nos inimigos eu sei como é que é isso, a gente fica só olhando pra um lado e olha só, não é mesmo que deu certo? consegui dar a volta num, peguei o primeiro kill aqui da partida não tinha feito nenhum até esse momento né, tava aí só sendo carregado pelo time e também já vou conseguir claro o meu segundo kill né vamos lá derrubar o carinho aqui de pistolinha e eu adoro essa pistolinha silenciada viu, na moral ela é muito boa e fumacei ali também já pra dar aquele clima né, de combate mas a gente tem que correr, afinal a safe tá fechando se a gente bobear, tamo ferrado mas já consegui minhas duas kills da partida já tô com bastante aí, recurso pra fazer construção como vocês podem ver, 400 de metal pois é meus amigos, quem joga comigo não fica com falta de recursos pra construção viu porque eu tenho de sobra e quem me elimina também nas partidas sempre ganha muito recurso porque cara, eu dropo ali um monte de madeira, tijolo e metal geralmente eu tento pegar metal né, quando tá disponível porque é um material mais resistente e se você ainda não viu minhas outras duas vitórias que eu já postei aqui no canal de Fortnite dá uma olhada dá uma olhada aí que no canal tem uma lista de reprodução dos vídeos do jogo e também tem outros gameplays de Xbox One também né e bora lá, eu já tô um pouquinho afastado da galerinha ali então tem que cuidar né, não tô tão perto deles espero eles se aproximarem, já dá pra ver inimigos lá no fundo mas não tô com uma arma pra longo alcance eu também nem tô bom com arma de longo alcance por exemplo, sniper pra mim não rola eu fui tentar construir, mas eu esqueci que a gente tava fora da safe então pô cara, não né Marcelo não adianta construir aqui, tinha que ter feito a parede um pouquinho mais pra frente porque olha só, safe vindo e essa aqui já dá muito dano na verdade eu falo safe né, mas é a tempestade vindo agora que eu tô dentro da safe já fiz ali a paredinha de metal que demora pra caramba pra construir mas é super resistente pelo menos né já fui me curar também porque afinal tomei dano antes então precisava me curar infelizmente não tinha escudo aqui pra conseguir ficar melhorzinho né e também as bandagens só melhoram até 75% da vida tentei pegar os caras ali, tentei pegar na mira né mas eu vi que tava distante não adiantava nem gastar munição tentando pegar eles né tinha que chegar mais perto ali pra tentar pegar peguei na pistolinha como eu falei pra vocês, eu adoro essa pistolinha só tem que ser curta distância né e peguei minha terceira kill da partida meus amigos e eu vou terminar essa partida aqui de uma maneira zoada viu vocês vão ver só vou terminar zoadinho aqui mas felizmente a gente ganha vocês estão ligados que eu tô postando as vitórias aqui no canal de Fortnite hein as vitórias vocês estão conferindo e a galera começou a cair e eu fiquei nervoso viu eu juro que eu fiquei nervoso eu pensei que caramba, será que a gente vai perder? será que já era aqui essa partida? olha só, galera caída lá mas eu fui ajudar eles fui lá levantar e tal e tem um certo fominha que foi lá no loot olha só Zé Lutinho indo lá pegar as coisas que os inimigos droparam em vez de levantar o outro hein tá beleza eu ajudei o outro cara ali pra gente ter o esquadrão inteiro de volta em pé né pra final aqui afinal temos a maioria dos sobreviventes tem 7 pessoas vivas e estamos em 4 então tem outros 3 aí pra gente derrotar estamos em vantagem né apesar de que eu não tô com tanta vantagem assim porque eu não tô com um chefe de vida não tô com tanta munição assim e escudinho também só 50% mas dá pra se virar né provavelmente os caras também não tão muito melhor que isso não a não ser que eles lutearam muito bem antes mataram alguém antes ali mas bora lá vamos dar aquela ruxada final a final já é uma safe pequenininha aqui todo mundo vai ficar cara a cara não tem pra onde correr se ficar na tempestade vai tomar um dano desgraçado então bora lá e seguinte não esqueça de me acompanhar nas redes sociais meu twitter, facebook e instagram estão aqui embaixo na descrição do vídeo é muito importante você me acompanhar lá pra você não perder mais nada eu posto muita coisa interessante muita coisa legal sobre o meu dia a dia e sobre games também nas minhas redes sociais links aqui embaixo e já deu pra ver tem pouco vindo de lá a galera atirando lá então eu já comecei a fazer a paredezinha aqui né pra dar uma olhada mas não tenho ali uma boa visão com as armas que eu tenho aqui como eu falei eu não jogo bem de sniper então eu tenho que pegar inimigos a curto e médio quando se trata aí de alcance mas dá pra se virar a scarzinha aqui com uma muniçãozinha se aparecer alguém na minha frente já era a scar roxa né causa um dano lindo mas já começou a cair gente mais uma vez volta aquele medo de dar ruim que na verdade vai dar ruim né galera porque o cara me deitou pois é deitado dois do time tem dois em pé será que a gente ganha? ganha claro que a gente ganha né senão não seria o vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês de mais uma vitória no Fortnite olha só bazuca treta comendo e solta bazuca pra lá bazuca pra cá vocês tão vendo lá no fundão eu só assistindo e dá aquela agonia porque você não pode tá ajudando eles você só tem que ver a treta rolando isso é muito agoniante só quem passou por isso sabe como é e também eu tô aqui nessa posição de ficar no chão cara isso é zoado demais eu quero lá ajudar mas pelo menos ganhamos vitória meus amigos é isso aí isso que é time valeu galera que a gente passou a todos vocês e até o próximo vídeo fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri